E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo New. Galera, o vídeo de hoje é um tutorial de como você poder rodar o seu Gangstar Neo Orleans sem travar, ok? Bom, eu não vou abrir o jogo, né? Eu vou cancelar aqui. Então, galera, é o seguinte, eu tenho aqui um TV Box, o nome dele é A80 Octa-Core, não me pergunte onde é que vende, porque não se vende mais esse aparelho, ok? Ele tem 4 GB de RAM, processador Octa-Core, que são 8 núcleos, né? E tem uma GPU de 64 cores. É um aparelho muito foda, né? Eu fui jogar o Gangstar Neo Orleans e o jogo trava direto. Então, galera, eu fui em umas opções aqui do desenvolvedor do meu aparelho, opções de desenvolvedor, acho que muitos de vocês já conhecem. E ativei, aliás, ativei uma opção, não ativei duas, ok? E uma delas é a GPU, ou seja, a GPU é a placa de vídeo do seu aparelho. Para quem não sabe, em um computador com Windows, quando você não tem uma placa de vídeo, você usa uma parte da memória RAM como vídeo, ok? E para quem tem a placa de vídeo, já libera essa memória RAM e tal. Eu não sei se funciona assim no Android, Mas eu sei que eu ativei essa GPU e o jogo agora roda sem travar, beleza? Então, vamos colocar aqui na Google Play, atalho. Para quem não sabe onde vai, ok? No aparelho, atalho. Configurações, configuração do desenvolvedor, ok? Coloquem isso. Aí vocês vão encontrar... Deixa eu ver, a minha internet não estava ligada, eu não ia conseguir nunca, né? Aí vocês vão encontrar um aplicativo, galera, que vocês vão ir direto para essa opção, ok? Deixa eu ver aqui, galera. Eu já tenho esse aplicativo. Eu vou mudar aqui, eu acho que não seria esse o nome. Opção. Opção de desenvolvedor, acho que é isso, galera. Ok, galera, aqui, ó. Essa engrenagem aqui, eu já tenho ela, ok? Aqui, ó, configuração de desenvolvedor. Para quem não sabe como abrir no seu aparelho, ou não sabe como encontrar, no caso, né? E como ativá-la. E também tem que ir em várias opções e tal, é muito chato. Então, esse aparelho, esse aplicativo, vai lhe dar um atalho, ok? Para você ir direto para ele, para essa opção. Então, acessar developer options. Você clica. Ó, está vendo aqui em cima, galera? O botãozinho verde aqui em cima, no lado direito. Está ativado, ok? Se estiver desativado no celular de vocês, aí vocês ativam. E aí, vocês veem que tem várias opções. Bom, agora, depois que abrir o aplicativo, vai descendo aqui. Não mexa no que não sabe, para não fazer alguma coisa que deixe seu celular mais lento. Ativa essa opção aqui, ó. Força a renderização da GPU. Deixa eu me ver mais aqui. Ativar essa aqui, ó. Ativar quatro vezes MSAA. O OpenGL. Agora, essa aqui. Essa é a opção mais importante, ó. Desativar camadas de hardware. Usar o GPU sempre para a composição de tela. Ok? Mesmo que você não ative essas outras opções, mas essa opção aqui é a mais importante, que seria a placa de vídeo do Android. É o que vai fazer o jogo rodar legal, beleza? Então, feito isso. Sair. E pode abrir o Neo Orleans para jogar, ok? Agora, atenção que não... Pode ser que não funcione em qualquer aparelho isso. Pode ser que não sirva se... Realmente a GPU não for boa. Não vai adiantar, ok? Esperar carregar, né? Sempre demora demais. Se o seu jogo continuar travando, é porque... Seu aparelho pode ser um pouco fraco e não aguenta mesmo o jogo. Completou 100%, o jogo vai iniciar agora. Aí, quem conseguiu, galera, quem é o aparelho que deu certo aí, vocês comentam aí embaixo para a pessoa saber, ok? Então, aqui vamos iniciar o jogo. Olha aí, galera. Ó, é... Conforme eu falei, é... Nos meus aparelhos que deu certo mesmo aqui, que eu achei que ficou legal, foi no meu Android TV A80 Octa-Core, ok? Nesse Samsung aqui, eu não tenho a certeza de que dá certo nele. Eu só quis fazer nele para vocês... É... Para eu gravar melhor a tela, né? Direto da tela do celular. Para vocês saberem direitinho como é que é, galera. Então, mesmo nesse aparelho, meu jogo está travando, né? Vamos ver agora se não vai travar agora. É... Principalmente quando esse jogo está em alta velocidade. Teve algumas vezes aí que eu joguei tranquilo, gravei vídeo aí, postei no canal e tudo, mas algumas vezes, do nada, o jogo trava. É... Nesse aparelho aqui dá mais lag do que no... No A80 Octa-Core, né? Que é um aparelho um pouco mais fraco. Aqui eu tenho 3GB de RAM. No outro aparelho eu tenho 4. E a diferença é um pouco grande, né? Aqui é um processador Quad-Core. Lá é Octa-Core. E a GPU do outro aparelho é melhor do que esse aqui. Bom, até agora está dando para jogar. Para jogar legal, né? Não está travando. Dá só alguns lags também. Eu estou gravando a tela, né? Isso já vai pesar mais no meu celular. Ok? Então, galera. O aparelho que eu fiz, o tutorial, é que funcionou de boa. Eu vou colocar um pedaço do vídeo dele agora. Até o finalzinho do vídeo. Pronto, é isso aí. Eu estou jogando em um TV Box. O nome dele é A80 Octa-Core. É um computador com sistema operacional Android. Vocês veem que está rodando de boa o jogo, ok? E... Antes, eu não conseguia jogar nesse aparelho. Eu fiz até... Isso aí, eu tenho o vídeo completo, ok, galera? Esse vídeo aí vai estar na descrição aqui embaixo. Completo. É... Eu andando aí a alta velocidade, é... Até provoquei a polícia. Ficou um monte de carros aí na tela. E o jogo não travou. Inclusive, o jogo está ligado até agora. Aqui está... Perto de mim aqui, né? Está ligado na TV. É... Eu estou editando aqui no meu celular. Samsung Note 3. Conforme eu estava jogando há pouco tempo aí. Então, galera. O procedimento funciona sim. É... Dependendo do aparelho, o resultado pode ser pequeno ou pode ser grande, igual nesse aparelho aqui, ok? Então, é... Vocês aí não fiquem chateados se o resultado não for realmente o que você queria. Mas eu creio que em alguns aparelhos sim, irá dar um resultado legal, beleza? Vocês veem que o jogo está rodando tranquilo. Algumas vezes dá algum lagzinho. Porque esse jogo aqui está mal otimizado, galera. Então, o negócio é meio complicado, né? Vai aí da desenvolvedora Gameloft consertar os problemas do jogo. Para que possa rodar melhor. Olha aí. Eu consegui uma shotgun. Eu estou... Ah, no caso agora, provocando a polícia, né? Então, vai vir vários carros agora atrás de mim. E vocês vão ver que o jogo não vai travar. Está rodando de boa. Pode acontecer de travar, é claro, né? Porque o jogo realmente está uma porcaria mal otimizado. E você vê que você anda em um mapa claro. E no final, lá na frente, tem um mapa escuro. Que eu acho isso uma porcaria muito ruim. E eu não sei se vocês perceberam. Em algumas pistas, você vê de longe. Vê uma rampa na pista. E você pensa, porra, eu vou dar um pulo massa agora nessa rampa. Quando a parte clara chega no local da rampa... Olha aí, perdi. Quando a parte clara do mapa chega no local que é para ser a rampa... A rampa some. Por quê? A Gameloft está usando dois mapas no jogo. O seu aparelho está processando dois mapas ao mesmo tempo. Em vez de processar só um. Mesmo que lá longe ficasse o gráfico muito ruim. Mas o importante é a parte mais perto aqui que a gente está movendo, né? Mas não. Você vê essa coisa tosca aí que você vê. Lá na frente, tudo escuro. E você vai andando e vai clareando. Isso aí eu acho uma porcaria. Não deveria ser assim o jogo, galera. Eu creio que... Se fosse a Rockstar que tivesse feito um jogo... No caso, galera. Vamos esperar que eu acho que no finalzinho desse ano agora, 2017... Ou em 2018... Eu acho que a Rockstar vai anunciar o GTA 4. O GTA 4 que será para o... O Android, né? Completando mais ou menos... Agora esse ano vai completar 10 anos. O GTA 4 no Playstation 3, Xbox... E conforme os outros jogos, quando completa 10 anos... A empresa vai... E lança o jogo, né? Para o celular. Então vamos esperar e vocês vão ver o resultado... Que realmente vai ser incrível. Escolha uma dessas janelinhas que apareceu aí na tela. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E valeu. Não esqueça de deixar o like e compartilhar... Para a galera tentar esse procedimento aí... Para jogar melhor o jogo, beleza? Isso. Vamos ver aqui se essa porra vai travar agora. Galera, eu estava jogando o... Gangstar... Vegas. Galera, eu provoquei tanta polícia... Que veio uns tipos de carro lá da polícia... Que eu não tinha visto ainda...